Módulo de acoplagem elétrica Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério Tinha certeza Eu acho que errei Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que uma nome de solitária faz da fronteira Beleza, dá licença O quê? Você já sabe o que vai fazer? Vou fazer uma gambiarra pra desviar do acoplamento O compressor vai ficar rodando sem parar Talvez, Piff E quem foi que te perguntou? Tá, deixa eu ver no que vai dar É aquilo que eu tava falando Não, não Até que deu pro gasto Eu só quero saber até que... Vai dar pra chegar em Night City Lá eu penso numa solução Sei Bom, se deu Deu demais Satisfatório Nada demais Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva Funcionou É isso que importa A antena naquele morro não parece funcionar bem Não vai dar pra ouvir muito Não me diga Oi, Mike Nem sabia que tinha cliente aqui Chegou ontem umas horas Eu achei que ela já tinha falado com você Pode ficar tranquilo, Mike A gente vai resolver Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade Tem que cumprimentar o delegado Falar pra ele o motivo de estar lá Ou até pra tomar um café Não se preocupa Já tô de saída, compadre Faltou responder a minha pergunta, né? Eu sou o Andrew Jones Já deve ter ouvido falar de mim Na real, acho que não Servi nas operações especiais na última guerra Shoguns de prata Sabe qual é? Não sei não, na real Você não gosta de se entormar, né? O carro é nômade? Por essa eu já esperava Se tiver algum problema, é só me dizer logo Vou te falar qual é o problema Nada me imputece mais do que gente estranha Onde teu clã armou o acampamento? Não tem clã Nem acampamento Eu vim sozinha Não vem com essa Nômade sempre anda em bando Minha família tá separada Por isso eu tô indo pra Night City Então tu é uma renegada mesmo Porra, aposto que você vai embora bem antes Viu uma torre de transmissão no caminho pra cá A minha antena tá ruim E eu preciso falar com alguém Vazada essa merda sem dar nenhum pio É disso que você precisa Não tô com o saco pra lidar com gente como tu por aqui Valeu? Porra, cê gosta de ficar se ouvindo, hein? Que que foi, ô errante? Tá aprontando o quê? Nada Na dica de nada Sei Ah, cê gosta 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Câmbio? Ah, te achei finalmente. Willie McCoy, é bom ouvir tua voz. É, já não posso dizer o mesmo. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez, de novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Claro que tá. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Faz sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, Willie. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Deve mesmo. Deve mesmo. Devemos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado! Cuidado! Caralho, por pouco. Despeitamos. Puta madre, não sei se meu coração aguenta. Só dirige. Não dá pra ficar aqui. Este lugar está certo. Preciso parar aqui para resolver umas coisas antes de seguir. Que beleza. Vete a chingada, irmãos de puta! Quase meteram o nosso culo. Chama isso de contrabandear? Caralho! Era para ir na maciota. Sem arrancar treta. Se você acha que a culpa é minha, então fala na lata. Não sei. O quê? O quê? A segurança da fronteira descobriu de qualquer coração era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se fuderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Caralho! Caralho! Posso te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta corpia que estamos carregando. E você está achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Eu sumi e te deixava de mãos abanando. Mas... tu é na moral. Agradeço a sinceridade. Graças. E aí? E agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre. Abre. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um uedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arrancha um becil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar... de Manny. Falando nisso, já tem planos do que vai fazer em Night City? Por que quer saber? Porque sinto que tens muito tempo e nada para ser. E Night City não é uma cidade onde tu se viras sem parceiros. Não se preocupe. Te ajudo a arranjar um tempo. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa. Não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena... Desprezhar, parceiro. Ah, safadinho sem vergonha. Tá, parceiro. Vamo-nos. Pegar o lagarto e sumir daqui. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa! O que importa é o caminho que você trilha... Em Night City! A cidade dos sonhos! A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso... Tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma... Aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos? Enviar? Sem tempo, irmão. Talvez depois. Tudo bem. Tudo bem. Manhã. Manhã. Simbora. Elevador. Por aqui. O alvo é Sandra Dorset. O alvo é Sandra Dorset. O biomão dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bang. Tá. Eu sei que você está na comunicação, mas você ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Calma vocês dois, cacete. Estamos quase lá. Pois é, Bang. Se concentra. Não, não. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro. Mas não estou vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? Nossa urtina! Ah! Chegamos tarde. A Sandra Dorsett é protegida pela imunidade Corpo Escalão 2. A garota é pica-grossa. Já essa aqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Bem, se liga. Pendejos, adiante. Vai na surtina, bem. Namaciot, bem. Os inimigos observam. Deleza. Eu não teria feito melhor. Vai com calma. Se não, vão nos ver. Quantos a gente tem? Quatro. Chifados com a porcaria. Fiquem alertas. Mais corpos chegando já tão quase aí. É tê no cu deles. Oye, vê. Tão vindo aí. Cuca. Espera lá a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Tiramos a sorte grande com aquele cromo-chique dela. Dado. Você tá muito na merda. Meu Deus, puta. Toma isso, meu Deus! Acaba com ela! Ainda vem na pina por aí. Mata tudo. Passa o bodo. Não é pra colocar o alvo em risco, o tiroteio. E vem só levantar uma bala nas costas. Olha o seu lado de gana! Dennem. Falta. TGAN. TANTAS myself. Saque, não temos escravante de altura. Lem ramas e pis focused da traversação. A mala do Blacker. Meu Deus, sai que a prata. Tâco suddenly. Rabiria patches do teuapor da crossfire. Mata não sai comedy. Saque eu percebi o negócio me faz o cavalo. É só isso que você tem! Toma cuidado! Qual é? Eu vou te matar com os patrocos, cara! Atira no meio dos olhos! Eles podem cair! Estão derrubando a gente! Caralho! 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 Arrigaça eles! Acaba com ele! Ei! Vamos já! Traz a ca... É disso que eu tô falando! Acaba com ela! É isso que eu tô falando! Estão fodido aqui! Atira no meio dos olhos, B! Tu consegue! A sala em que ele tá dá pra uma varanda. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois segundos pra destrancá-lo. B! Planqueia ele e atraia os tiros! Deixa o resto... Acabei de hackear a porta! Tomem cuidado! Toma esto, pendejo! Não tô vendo nada nos sensores! Parece que vocês pegaram ele! Podem seguir em frente! Merda! Cadê o nosso alvo? Olha por aí! Deve estar em algum lugar! Toma na ruela! Você sabe com quem tá mechando? Você sabe com quem tá mechando? É só procurar o que vocês acham, cabrones! Puta que me pariu! Eu acho que peguei o nosso alvo! E aí? Ela tá viva? Já vamos descobrir! Vê! Pluga no Biomon dela! Preciso saber o que tá rolando! Conectando! Isso não parece bom! Platina? Caramba! O trauma devia aparecer só com o espirro dela! Bloquearam o sinal do transmissor! Tô vendo um Biomon hackeado! Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus? Porra, Tebani! Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos... Ha! Hac de boca de ração, é? Tive uma ideia! Olha a neuroporta dela! Achou algum caco? Puxa! É isso que tá travando o Biomon! Achei o caco! Removendo! Confere o Biomon! Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra! Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon disse que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita! Vamos sacá-la desse hielo! Ai, mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, é hipodélica, porra! Que merda! Pega, Chica! Caralho, ê caralho! Funcionou! Pueira, Chica! Leva ela pra fora! Pueira, tira ela! No terraço! Pusano, afastem-se! Iniciar o nome de segurança! Sigam as instruções! Põe a paciente no chão! Cinco passos pra trás! Agora! PP-133 para controle! Paciente NC570442 recolhido! Caralho! Caralho! Deve ter doído. Tinha que ter seguido as ordens. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de Senna agora. Te vejo num futuro próximo. Escute a dica. Tem um lance aí. Emprasta teu carro? Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, Vé. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansada. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Vê, como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor ir embora agora. Deixa comigo, tia. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night Skate. É como qualquer outra cidade, só que maior. Que isso, Chica? Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand. Andrew Willett. Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. Que acha? Jackie, vão isolar o Watson, lembra? A merda tem razão. Sou só eu? Sabia, porra. O fordão atrás está nos seguindo. Ah, Homer. Isso tá me cheirando a merda. Nas grandes. Rapinas! Irro de puta! Porra, Jack! Que direitos! Vamos! Não dá! Estabiliza a direção! Não dá! Coisa firme, Vé! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombados! Vé! Tira no motorista! Caramba! Caramba! Tua caranga virou peneira. Foi mal, Vé. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos nos concentrar em chegar em casa. Tua caranga virou peneira. Vé! Ora! Ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até a segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você... Entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo, nem preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão exemplar, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Uma boa noite, madame. Muchas gracias. Sai do carro. Agora. Fora. Fora. Não tem um cidadão. Carro. Seria cabelo. Vai dar merda. Porra. Não adianta essa caralho. Essa polícia aí tá esquecida. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Os empreendedores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra em prol da coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua são só o lanchinho da galera. Bom, show acabou. Os caras já iam rodar mesmo? Pronto. Estamos quase sem sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar o passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que mandei um ui pra Misty. Pode deixar. Até a próxima. Night City pediu cuidado ao usar os Data Terms. Uma especial... Boa noite, Night City! Quem é o primeiro convidado? Doug? Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente arbitria do Shibari, que promove o uso de implantes cibernéticos. Boa vida maravilhosa! Não dá pra reclamar, Zig. Obrigada por me ajudar. Então, eu queria conversar sobre um lugar mais exclusivo. Bosta de portão emperrado. Terceira vez, já. Paguei pra consertar nós duas juntos. Só pode ser sacanagem. Vou trocar uma palavra. Tchau! 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 Obrigado.